O presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, marcou para esta terça-feira uma reunião com os líderes partidários e com os presidentes de cada comissão. Nesta reunião devem ser definidos os projetos que estão em análise nas comissões e que terão prioridade de votação em plenário. Entre eles está o projeto da nova lei de execução penal, que está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça. O líder do governo, o senador Eduardo Braga, antecipou que as prioridades de votação do governo aqui no Senado, devem ser a PEC do Trabalho Escravo e o projeto que tipifica como crime o terrorismo. A PEC do Trabalho Escravo, que nós queremos votar. Nós também queremos votar a questão do terrorismo. Acho que o Brasil, um país que é a sexta economia do mundo, tem uma fragilidade na sua legislação, em que pese esteja tipificado e previsto na Constituição o crime de terrorismo, nós não temos uma legislação infraconstitucional que tipifique e que enquadre o crime de terrorismo de forma clara. Portanto, esta é uma prioridade, não em função de Copa, mas em função de que nós somos a sexta economia do mundo, nós temos uma previsão constitucional e precisamos regular a matéria.